Salve pessoal, Fábrica Nobre! Hoje eu estou aqui começando mais um videozinho pra vocês E mano, eu tenho um vídeo muito especial pra fazer hoje E mano, eu tenho uma notícia Eu comprei a minha GoPro há um tempo E eu usei um... tipo um site Então você fica aqui mano, que eu vou explicar certinho Como eu comprei ela no final do vídeo, então não pula Mas mano, hoje eu consegui um Viper O Viper do meu amigo, do meu cunhado na verdade Que ele apareceu em vários vídeos mano E eu vou fazer o seguinte mano, eu vou chamar o Léo O Léo aqui da casa é o cara que mais manja fazer as paradas E eu como estou começando, eu quero fazer uma competição Eu tenho quase certeza que eu vou perder essa competição Porque mano, ele manja pra caramba Tudo que eu aprendi foi com ele Mas as vezes o aluno supera o Messi Mas eu não sei, provavelmente que não mano Mas eu vou tentar Eu vou mostrar o Viper mano Pra vocês terem uma noção de como é mano Eu nunca fumei um Viper na minha vida mano Uma vez eu dei uma tragadinha, mas não sei como que é Não sei como funciona Não sei se vai dar pra fazer bolinha ou alguma coisa do tipo mano Então eu espero que eu consiga Eu vou mostrar pra vocês como que ele é Ele é bonitão mano Esse aqui mano, é o Viper que eu estou falando mano Ele é muito sinistrão velho Essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou puxar Pra ver se ele fumega mesmo Vamos ver isso com você Mano, o bagulho sai muita fumaça Olha só isso aqui mano, de longe Eu tenho uma grande chance de ganhar ou perder É 50 e 50 mano Então, o que vocês acham? Se vocês acham que eu ganho, comenta 1 Se vocês acham que eu ganho, comenta 1 Se vocês acham que eu ganho, comenta 2 Antes de você ver o resultado, tá ligado? Então, deixa o like Compartilha o vídeo logo de cara E se inscreve mano Que estamos rumo a 500 mil inscritos Já já é 500k Vamos tentar bater antes do fim do ano Fechou? Nossa, esse aqui tá muito gostoso mano Pai, eu trouxe isso aqui pra você Eu quero ver sua reação O que você acha que é isso aqui? É uma... É uma bala de canhão Uma bala de canhão Puxa, aperta ó Tá vendo esse botãozinho que tem aqui? Aperta ele e suga Não é veneno não? Não, não é veneno não Pode experimentar É tipo um narguilho, mas de mão Entregado? Bem pequenininho O que você achou do gosto? Bom É gostoso? É forte? Bastante Forte né? Agora, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Eu vou fazer uma competição com o Léo Pra ver quem faz mais bolinha com isso aqui mano Isso aqui é muito mais fumaça que um narguilho Na minha opinião, pelo menos Então, quem você acha que vai ganhar? Você sabe que o Léo Sabe tudo Do Léo que me ensinou a fazer essas coisas Vai dar empate eu acho Empate? Empate Ah, eu tenho uma grande certeza que eu vou perder Mas, se der empate Gostou? Ai meu Deus do céu Vai lá, vai lá Então, seja o que Deus quiser mano Eu acho que eu vou ganhar Agora eu vou lá chamar o Léo Pra fazer essa competiçãozinha mano Espero que eu ganhe Mano, agora eu vou chamar o Léo Pra competir mano Ei, você Eu tenho uma proposta pra te fazer mano Quê? Tenho uma proposta Mano, mano Você que me ensinou a fazer bolinha Você me ensinou a fazer tudo E agora eu quero que o aluno supere o Messi Eu trouxe o negócio aqui pra ti Eu trouxe o negócio aqui pra ti Eu trouxe pra você É um bairro mano Ele tá bonitão mano Quero fazer a competição E você, quem faz mais bolinha mano? Mas eu ia perder mano Quem? Você jura que você quer gravar Perder no domingo? Eu não vou perder Eu não vou perder Eu só vou dar uma demonstração Pra você ter o tempo de correr Beleza? Tá Se você não quiser depois disso Que eu vou fazer Mano Eu já Eu acho melhor você já indo embora Vou te mostrar só uma vez Quem se acha demais O carro é perdendo Mano Eita Acho que tem alguém Vai me chamando Calma aí que tem alguém me chamando Não mano Mas eu quero fazer essa competição Porque as vezes As vezes Não é 100% que O aluno supere o mestre Mas eu quero ver Quem vai fazer mais bolinha mano Eu treinei hoje Ele foi a primeira vez que consegui fumar Então eu não tenho prática com o Piper Você que já tem mais tempo Mano Mano Eu também não sou muito Pega leve Muito fã de De ir a hiper Tá ligado? Só que Eu acho mais prático Ele é muito mais rapidinho Eu acho que é mais prático Em vez de ter que demorar E montar o roche e tudo mais É bem mais rapidinho Pra fazer bolinha Ele é bom Porque você faz o seguinte Você puxa Você faz a bolinha Enquanto a bolinha tá formando Você consegue puxar de novo E fazer mais Ah entendi Eu acho bom por causa disso Tipo assim Se você for fazer uma água com a viva Você gasta toda a sua bolinha Que dá a fumaça que tá na boca Pra fazer uma bolinha Aí você puxa mais E já joga o outro por dentro Entendeu? E dá pra você andar né? Aí você vai fazendo os bagulho É E dá pra você andar Então vai Eu vou te dar a primeira chance Pra você tentar fazer as bolinhas Depois é eu Eu vou contar quantas bolinhas Mas ele paga as bolinhas Ou a bolinha mais bonita? Então ó Vou fazer o seguinte Eu vou fazer quantas bolinhas E a bolinha mais bonita Demorou? Mas eu vou fazer Ai meu Deus Eu vou perder Eu vou perder feio mano Vai eu quero ver Vinte e quatro Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Trinta e três Ah mano Dá uma louca Eu fiz uma gracinha Eu pensei que você ia pegar Leva comigo Trinta e três mano É impossível de eu fazer Trinta e três mano Sério? Foi tudo isso né? Não agora Foi trinta e três Foi trinta e três bolinhas mano Vinte e sete agora Não agora é minha vez mano Eu tenho que fazer Vinte e sete Vou tentar pelo menos fazer dez Dez Conta esse que eu fiz Que eu não digo Sei lá Também não contei não Ó Agora eu vou contar Vai contei Ó foi dez Depois foi seis Depois foi quatro Depois eu acho que foi quatro Então vinte e quatro Mano Cheguei perto da segunda vez Agora eu vou fazer a bolinha mais bonita Se possível Ah mano Você sabe fazer Eu não sei Eu vou perder mano Vamos ver Eu consigo tentar mandar uma Mas eu tenho um negócio Que eu queria fazer O cara manda uma E manda outra por dentro E ela volta pra trás Você sabe fazer isso mano? Eu sei Difícil pra caramba Eu já vi Quero ver Eu não consigo Eu já tentei Eu não consigo não Não consegue Deixa eu ver Só tenta pra mim ter uma ideia Ó Não eu não vou conseguir Mas eu consegui Fazer um bagulho Que eu acho que você Você vai gostar Vamos ver Vou pirar meu negócio Nossa Mentira mano Eu tentei pra dar água viva Mas eu acho que a parede branca Não mostra direito Eu acho que Eu vi um cara mano Eles chamam O rei do viper Ele faz essa parada Mas ele faz uma sala preta É Daí aparece certinho Eu vou deixar o quarto mais escuro E colocar mais iluminação Então vai Deixa eu ver de frente Assim como que fica De frente aparece bem mais Bem mais Nossa demais Eu gostei de fazer Você consegue levar longe? Consigo Ao ponto de subir pro teto? Não Não tanto assim Você consegue Ah mentira Deixa eu ver se eu consigo Ah mentira Léo É Tô vendo que dessa vez Eu não vou superar não Mas deixa eu ver Até onde eu consigo levar ela Ai meu Deus do céu Quebrou a cama Eu acho que Pelo menos eu consigo levar Até a metade do céu Você consegue levar reta? Consigo Se não você conseguir levar reta Você vai assim Pra forçar Pra ir lá de pra cima Como o avatar Tá ligado? Como que é? O avatar Ah o domina fogo Eu pensei que era aquele azulzinho Não Deixa eu tentar levar então Quero ver Que agora eu vou levar mais longe Se eu conseguir levar mais longe Pelo menos alguma coisa eu ganho Meu Deus do céu Não Eu não quero perder Eu tenho uma coisa que você não vai conseguir fazer Vamos ver Vamos ver Que que é isso? Você nem tem que botar bolinha pelo finalista Não faz isso não Eu tava tentando fazer sabe o que? Descobri como fazer fumaça colorida É difícil? Quase descobri Mas na hora que eu descobri Mano Você vai ver Mano Eu vou tentar fazer mais uma jorrada de bolinhas Até que você aprendeu bem? Ó Não foi no teto Mas foi quase Foi quase Um dia você vai ficar bom Igual eu Tem que ensinar pra dar uma coisa Ah Você vai fazer o que eu tô pensando É Ai meu Deus Vou te deixar a tela escura aqui ó O que o Leo vai fazer mano É a coisa mais difícil do Naguili Na minha opinião é o mais difícil mano Rapaziada eu vou fazer um furacão Só que fazer um furacão pequeno É fácil Difícil é fazer um furacão enorme Tá ligado? Eu vou tentar fazer aqui Vou fazer igual aquele de cinema lá Que é mó grandão Desculpa 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 Eu tive que fazer isso Agora eu vou deixar É que eu já tô perdendo Então eu fiquei bravo Nossa de fumaça mano Ela fica na mesa Nossa mano Eita pega Gostou? Você vai ter que me ensinar isso mano Meu Deus do céu Legal né? Pra vocês verem mano Eu pensei que eu ia conseguir ganhar do mestre Mas eu vou ter que treinar mais mano Tudo Bem Tudo que eu peço em competição Eu perco mano Então faz o seguinte Eu não vou dizer Eu acho que eu já sei quem ganhou Mas eu vou deixar que vocês decidam mano Quem ganhou Comenta o Léo Ai o Léo vai fazer de novo Olha Nossa isso ficou mais bonito hein Ele saiu do negócio Se você quiser que o Léo ganha Comenta aqui Escreve o Léo da Hort Ou comenta aqui nobre Daí eu vou ler os comentários E no outro vídeo eu conto Quem que ganhou mano Beleza? Léo Nossa Ainda continua fazendo mano Oi Você ganhou Felizmente Valeu Ganhou Você ainda fez Você fez uma bolinha mais bonita E fez mais Mais bolinha também Mas você Você tá dominando mano Ganou A gente se conheceu Você nem sabia Você que me ensinou Você que me ensinou Fazer essas paradas Não Pra vocês terem noção mano Não tem como eu ainda ganhar Porque foi ele que me ensinou Então tudo que eu tô fazendo É o básico dele Então chegando em casa mano Eu tenho uma notícia Pra contar pra vocês Então galera Eu vim aqui no fim do vídeo mano Pra explicar o que eu falei mano Como eu comprei a minha GoPro Seguinte mano Aqui no Brasil As coisas são muito caras Muito Muito Cara mesmo Então Eu fiz o seguinte mano Eu fiz um curso Explicando Como que faz a exportação Dos Estados Unidos Pro Brasil mano E eu comprei a minha GoPro Dos Estados Unidos Tá ligado Então Eu vou deixar essa dica Pra vocês Eu vou deixar o primeiro link Aqui da descrição Um curso mano Explicando detalhadamente Certinho mano Como que você faz Porque mano Você pode comprar relógio Tudo que você quiser Relógio, câmera Mano Qualquer coisa Computador Com esse vídeo mano Vai explicar certinho vocês Porque se não Para na alfândega Você tem que pagar Um milhão de imposto Com esse curso mano É muito Mas muito Simples mesmo Então vai lá Acessa Faz a sua inscrição Beleza E mano Queria agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Deixou o seu like Se inscreveu no canal E mano Como sempre Compartilha Pro avó Pro vô Pro todo mundo E mano Até o próximo vídeo Beijão no coração E tchau Tchau